O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição em Governador Valadares, polícia faz a apreensão de objetos na casa de influenciadora da cidade, que é investigada por supostas ameaças de ataques a escolas no mês passado. Na cidade de Itamarandiba, no Vale do Jequitionha, motorista de ônibus é esmagado pelo coletivo. O condutor havia se abaixado perto das rodas traseiras. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais realiza esta sexta-feira, até sexta-feira, a edição de Feira de Louças. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, o facebook.com.br TV Leste.